Muito mais do que uma nova casa, um novo mundo pra você! Espazio Monte Carlo, o novo MRV de Maringá. A localização é tudo, no Jardim América. E o condomínio é um sonho. Tem apês com varanda, lazer com piscina, bikes compartilhadas e muito mais. Tudo isso com entrada parcelada e subsídios para que esse sonho caiba no seu bolso. Vamos conversar? Tchau!